É um bebê tubarão, tubarão que mexe a cauda É um bebê tubarão que bate a barbatana Bate, rá, rá, mexe, rá, rá Bebê tubarão, mexe a cauda Bebê tubarão, bate a barbatana Bebê tubarão, os rostros, os dentes Bebê tubarão, isso é tudo É um bebê tubarão, tubarão que gira a cauda É um bebê tubarão, mexe a barbatana Mexe, rá, rá, vira, rá, rá Bebê tubarão, mexe a cauda Bebê tubarão, bate a barbatana Bate, bebê tubarão, esconda os dentes Bebê tubarão, diga adeus Calda, rá, rá, mexe, rá, rá Gira, rá, rá, bate, rá, rá Feliz, feliz Triste, triste Bravo, bravo Surpreso, surpreso Se você está feliz já pode rir Se você está triste vai chorar Se está bravo respire fundo Se está surpreso pode pular Puxa vida Fome, fome Assustado Envergonhado Com muito som Se tem fome a barriga vai roubar Fome Se tem medo os olhos vai cobrir Se está envergonhado se disfarce Se está com sono pode bocejar Brilha, brilha tubarão Como você é então? Lá em cima deve estar Bem no alto vai brilhar Brilha, brilha tubarão Como você é então? Brilha, brilha tubarão Como você é então? Lá em cima deve estar Bem no alto vai brilhar Brilha, brilha tubarão Como você é então? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Quero ouvir você Uau! Tubarão, du-du-du-du Amarelo, du-du-du Tubarão, du-du-du-du Tubarão, du-du-du-ba-ba Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Era tubarão Era tubarão Tubarão era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Era tubarão Tubarão era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão, tubarão era o seu nome Mar, 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 mar Com os animais nadar, mergulhar Mar, 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 mar Com os animais brincar, mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar As águas vivas lembram guarda-chuvas Bom dia aos povos que não têm coluna Os tubarões brancos têm dentes afiados Cavalos marinhos fazem um coração Vamos lá! Mar, 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 mar Com os animais nadar, mergulhar Mar, 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 mar Com os animais brincar, mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar Olá tartarugas, nadam rapidinho Olá caranguejos, sempre beliscando Olá para as ostras que abrem de repente A estrela do mar abrindo conchas Mar, 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 mar Mar, 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 mar É o mar Meu rabinho sumiu Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O das zebras moscas pode espantar O canguru usa pra se sentar Ah não, 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 não São o meu Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O do pavão pra embelezar Do cachorro pra cumprimentar Ah não, 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 não São o meu Tudo bem Vou procurar o meu rabinho Mais uma vez Aham 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 Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah não, 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 não São o meu Hã? Bebe carro bumbum Vrum vrum Bebe carro bumbum Vrum vrum Bebe carro bumbum Vrum vrum Bebê carro Mamãe carro, bumbum, vrum, vrum Mamãe carro, bumbum, vrum, vrum Mamãe carro, bumbum, vrum, vrum Mamãe carro Papai carro, bumbum, vrum, vrum Papai carro, bumbum, vrum, vrum Papai carro, bumbum, vrum, vrum Papai carro Vovó carro, bumbum, vrum, vrum Vovó carro, bumbum, vrum, vrum Vovó carro, bumbum, vrum, vrum Vovó carro Vovô eu vou carro vum, bom, vrum vrum vovô carro bom bom vrum vrum vovô carro bom bom vrum vrum vovô carro Dirigir tienes Bonbom, sons e salvos Brum! É o fim! Bum, bum, vrum, vrum, é o fim Bum, bum, vrum, vrum, é o fim Bum, bum, vrum, vrum, é o fim Uuuuh! Dubi, dubi, blá Ônibus coloridos Dubi, dubi, blá Vamos lá! Ônibus vermelho, onde está? Rosa vermelha, cereja vermelha Massa vermelha Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus azul Onde está? Céu azul, mar azul Vale azul Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus amarelo Onde está? São amarelo, chapéu amarelo Bado amarelo Eu estou bem aqui Como vai você? Todo mundo agora Vermelho, azul Amarelo e branco Cores por todo lugar Vermelho, azul Amarelo e branco São tão lindas de se olhar São sim Ônibus verde Ônibus verde Onde está? Sapo verde Árvore verde Goblin verde Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus laranja Onde está? Cenoura laranja Abóbora laranja Pôr do sol laranja Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus roxo Onde está? Uva roxa Vestido roxo Flores roxas Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus rosa Onde está? Pirulito rosa Balão rosa Pink pong rosa Eu estou bem aqui Vamos lá Verde e laranja Roxo e rosa Cores por todo lugar Lugar Verde e laranja Roxo e rosa São tão lindas de se olhar São sim São tão lindas de se olhar As cores Vamos lá As rodas desse ônibus Vão girar Vão girar Vão girar As rodas desse ônibus Vão girar Por todo lugar As rodas desse ônibus Vão girar Vão girar Vão girar As rodas desse ônibus Vão girar Por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar As rodas desse ônibus vão frear As rodas desse ônibus Bim, bim, vrum, 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 vrum As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Vou girar, girar, girar Bebê, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Mamãe, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Papai, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Vovó, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Vovó, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Sem mais bananananás Sem mais bananananás Sem mais bananananás Bananas! Vou comer bananananás Vou comer bananananás Vou comer bananananás Bananas! É o fim, bananananás É o fim, bananananás É o fim, bananananas Bananas! Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Some's and Salvos Some's and Salvos É o fim Minor Sou o ônibus tubarão! O ônibus tubarão vai rodar, vai rodar, vai rodar O ônibus tubarão vai rodar por todo o mar Os peixinhos fazem clube, 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 clube Os peixinhos fazem clube, clube por todo o mar A água vinda vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá A água vinda vai pra lá e pra cá, por todo o mar A concha vai abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar A concha vai abrir e fechar, por todo o mar É um tubarão de verdade! Bebê tubarão faz du-du-du-du, du-du-du-du, du-du-du-du O bebê tubarão faz du-du-du-du por todo o mar O bebê tubarão faz du-du-du-du, du-du-du-du, du-du-du-du O bebê tubarão faz du-du-du-du por todo o mar Por todo o mar Um pequeno bule é o que eu sou Essa é minha asa e o bico está aqui Quando eu esquento sai vapor Então me vire e eu vou servir Um pequeno bule é o que eu sou Essa é minha asa e o bico está aqui Quando eu esquento sai vapor Então me vire e eu vou servir O bico está aqui O leão é o rei da savana Olha as mandíbulas e dentes Quando os animais olham pra ele Correm, correm sem parar O leão é o rei da savana Olha o seu rabo e julgar Quando anda pela savana Majestoso é o caminhar C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe a calda C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe Enrolada, enrolada, enrolada Quem tem O porco e o lagarto tem E com listras, e com listras E com listras, quem tem? A zebra e o tigre tem Calda longa, bem longa, bem longa Quem tem? O rato e o macaco tem Calda curta, bem curta, bem Curta quem tem? Coelho e o urso tem C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe a calda C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe Muito pelo, muito pelo, muito pelo Quem tem? Esquilo e guaxinim tem E a calda achatada Quem é que tem? A lenda e a lagosta tem Uma emergência É uma emergência Vamos lá I-O-I-O Carro de polícia Morre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Calda, você está preso I-O-I-O Valentão Carro de polícia I-O-I-O 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 O carro de polícia Corre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Não chore, vamos pra casa I-O-I-O Que gentil Carro de polícia I-O-I-O 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 Tá seguro I-O-I-O 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 Deixa seu culto Volta seu culto Todo mundo dança aqui Bora dançar na batida Hora do sapo Faz o sapo, faz o sapo, congelou Faz o sapo, faz o sapo, congelou Pula, 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 pula Dança simples e feliz Faz o sapo, faz o sapo, congelou Hipopótamo Faz o hipo, hipopótamo e congela Faz o hipo, hipopótamo e congela Mexe, 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 mexe Dança simples e feliz Faz o hipo, hipopótamo e congela Deixa seu corpo, roda seu corpo Todo mundo dança aqui Bora dançar na batida Um cavalo Dance como um cavalo e congela Dance como um cavalo e congela Coloca no galopalo, dança simples e feliz Dance como um cavalo e congela Deixa seu corpo, roda seu corpo Todo mundo dança aqui Dance como um cavalo e congela Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Já viu um pinguim dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Já viu um pinguim dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Já viu um pinguim dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois é só um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Pé direito! Pé esquerdo! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois é só um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Pé direito Pé esquerdo Balança a cabeça Já viu um pinguim dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita Nadadeira esquerda Pé direito Pé esquerdo Balança a cabeça Dê um giro Já viu um pinguim dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins dispensados! Tirex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim! Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim! Tiranossauro Rex Tende trunculentos dentes? Tirex Tende tamanho imenso? Tirex Tende terrível dinossauro? Tirex Tirex Ouça o meu rugido, ouça os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue... Fugir de mim Cantem Bumba de Bumbum Bumba de Bumbum Cantem Bumba de Bumbabum Bumba de Bumbabum Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do gorila lava a roupa chegou Ele esfrega, esfrega aqui Esfrega, esfrega ali E as roupas ele lavou Bumba de Bumbum 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 E as roupas ele lavou Lá na floresta onde ninguém entrou A hora da cobrinha lava a roupa chegou Ela esfrega, esfrega aqui Esfrega ali E as roupas ele lavou Bumba de Bumbum Bumbum Bumba de Bumbum E as roupas ele lavou Cantem Bumba de Bumbum Bumba de Bumbum Bumba de Bumbum Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do crocodilo lava a roupa chegou Ele esfrega, esfrega aqui, esfrega, esfrega ali E as roupas ele lavou Bum, bade, bum, bum, wug, 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 wug Bum, bade, bum, bum, wug, 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 wug Bum, bade, bum, bum, wug, 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 wug E as roupas ele lavou Search for PingFong on YouTube